É, DJ Leozinha, não, mano, cê tá ligado como funciona É Baile Mike, plataforma, hoje pode estar ouvindo, chora, amanhã ouve, esquece E que se for dos falador, nós tá passando boladão Trajado de tome, a carteira quadrada Puta que dá vovô até o tal, porta-malas só com pão De gol de Ciroc, Black, Blue e Tomara Só confidei as mais delas, de grande potência e o propulsão Elas vai balançar, vai lá na praia Chocaliza aí que eu tô perdida, que bom ser tumba Hoje o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar O bailão, porque não forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar Não pode não forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar Não pode não forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Mais uma do dia, Leozinho Quase se acostumando a ser uma correnta E que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de tome, a carteira quadrada Puta que dá vovô até o calo, porta-malas ao combate Eu disse rock, black, blue e tomate Só confidei as mais belas, de grande potência e o povo só Elas vai balançar, a bala na praia Chocaliza aí que eu tô perdida, que bom ser do mundo Veja o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar O bailão, boca no forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá Senhora que eu vou encostar Chocaliza aí que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar O bailão, boca no forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá Senhora que eu vou encostar Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão Samba, bunda pra lá, bunda pra cá Samba, e o barulho do mar O bailão, boca no forte, ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá Senhora que eu vou encostar Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão Seja plataforma ou Guarujá Senhora que eu vou encostar Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão Samba, quer revir na praia, o pai tá viradão